Diferente Sabe que é o M.H.Z novamente Seja no hit vovete Mas não bota a chapa quente Yeah Yeah Chega de guerras e guerras, mortes desileais E que o sangue inocente não derrame mais Clã com teu clã sempre fama os rivais E eu cresci visando novos ideais Eu não aguento isso, isso não se faz Eu só luto pra fazer esse mundo ter paz Minha vontade do fogo é voraz, é o Deus Shinobi Shodai Memo contra o Birama, Hiruzen, Minato, Neto, Tsunade Eu fui o primeiro Hokage da cena Ninja renomado Hokage de luxo É o Deus Shinobi Shodai Sombra do fogo, sonho pai E a madeira contra punai Mano eu sou bravo demais Meu manto branco, vermelho estampado A sigla Hokage, o renome lendário Chapéus embolado, na epíris colado no trono Marguém que eu já tinha sentado Com o rosto marcado sempre lá no alto Acima dos wontes, só pra ser lembrado Eu fui o primeiro a ser extraordinário Proteger na fila se for necessário Isso é meu trabalho Partindo pro ataque com o meu Mokuton Mano você é um otário Invade minha vila mas você não entendeu Ninja renegado Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro, já tomei ação Só mais uma vida e teu Jim vai ter dom Já falei pro Tobirama mano tenha paciência Parece que eu vou fazer tudo isso vira rumo a sua nação Não vai ter guerra a paz e a visão para de matar esses UTI recusão Arrumei a glória mas ele só fiz a fama E a mal do som do ódio controlou seu coração Esses UTI eu sou um mó vacilão No vale do fim vai arrumar nada não É só madeirada madeira madeira madara 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 vai briga no jão Sabe porrajo não fica no quarto se for pro combate não tem salvação Quero ir minhas células, rotas e cédulas em Tobirama abaixo a sua mão Pula no bloco, disfarce e rode é o Hashirama passando a visão Passando a visão Tu tá com a arma na mão Tá invocando o Suzane eu que sou o apelão Kurama na possessão Se tu quer vir pra matar eu já sei se intenção Minha capa na milhão Acho que eu sou indefensável até pro madarão Eu já passei a visão Se tu quer tomar minha vila no fim é cachorro Seguro pra caminho Que a liberação é o que define meu caminho Já que a parte a guerra chega de pobre de amigo Desde criancinha tu não podia ir comigo No marido vinho eu cheguei pra te provar rios No final da luta eu juro que eu vou sair vivo Alcançar pra sempre o meu objetivo Nem que eu preciso matar meu melhor amigo Suzane Kurama me mais que não ganha Porque eu represento meu peito do fogo Konoha Gakuri mano se levanta Meu mão de madeira isso não é um jogo Tô pelo povo que passa o sufoco Viu guerras e guerras e canso do gosto Mas chega de choro agora eu tô no posto Isso é do lado do posto o bolso já tá morto Taca a espada nas costas Bem do jeitinho sagaz que o Tobirama gosta Marigarra eu tô na moda Vencendo em várias batalhas eu sei que eu sou poda Achei a fada na história Agora nós tá no topo o tirra senta e chora Sabe que nós incomoda Agora é que o nome terminou Nego com Tobirama, Hiruzen, Minato, Netatsu, Nato Kakashi, Naru Eu fui o primeiro Hokage da Senaniga Renomado Hokage de luxo é o deus Shinobi Chorda Sombra do fogo, sonho pai A madeira contra punai Mano eu sou bravo demais Meu manto branco, vermelho estampado A sigla Hokage, o renome lendário Chapéus embolado na epíris colado No trono marguém que eu já tinha sentado Com o rosto marcado sempre lá no alto Em cima dos montes só pra ser lembrado Eu fui o primeiro a ser extraordinário Proteger na pila se for necessário Isso é meu trabalho Partindo pro ataque com meu mocotron Mano você é um otário Mano você é um otário Invade minha vila mas cê nem tem dor Ninja renegado Ninja renegado Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro Sou mais uma vida e tudinho vai ter dom Tchau 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 Tchau